A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Polícia Rodoviária Federal realizou na sexta-feira, 16 de março, em parceria com a Triunfo Concep e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Comando de Saúde Preventivo Voltado aos Caminhoneiros. A ação tem como objetivo avaliar preventivamente as condições de saúde dos motoristas nas rodovias federais em todo o Brasil. Além disto, foram avaliadas as condições do veículo de cada motorista. Alguns participantes do projeto foram medicados por profissionais de saúde e apresentaram pressão alta e obesidade. O motorista foi flagrado dirigindo um veículo de carga embriagada e teve o caminhão recolhido ao depósito. O condutor terá que pagar multa avaliada em quase R$ 3.000 e terá a CNH retirada. O Comando de Fiscalização de Saúde Preventiva seguiu até às 14h da sexta-feira, 16 de março.